Olá pessoal, estou aqui num dos bairros mais transformadores da cidade de São Paulo, na esquina da Rua Baronesa de Itu, com a Barão de Tatuí, para apresentar para vocês o mais novo lançamento da Iwin, que é o Barô Higienópolis. É um projeto diferenciado, com uma fachada que se destaca, viu? São dois e três dormitórios, com uma ou duas vagas, e não poderia faltar os estúdios e um dormitório com pé direito de 3,70, que deixa o ambiente mais iluminado, mais espaçoso e com muito mais estilo. Mais uma vez a Iwin sai na frente com um projeto que vai surpreender, principalmente porque a localização reúne o melhor da arquitetura paulistana num bairro em transformação, onde de um lado você tem a sofisticação e do outro o descolado. Lazer, cultura, saúde, colégios e gastronomia. Vamos nessa? Você está apenas uma quadra da avenida principal do bairro, que é a Avenida Angélica, e bem próximo também da Avenida da Consolação, que conecta toda a região central de São Paulo. São as avenidas mais bem servidas em termos de ciclovias, incluindo a da Avenida Paulista, que aos finais de semana vira uma ciclofaixa de lazer. Vale destacar também a proximidade do empreendimento com as avenidas Doutor Arnaldo, Pacaembu e Rebouças. É a Iwinque sempre pensando na mobilidade e na praticidade com seus produtos. Somos vizinhos de um dos shoppings mais charmosos da cidade, o Shopping Pátio Higienópolis. Há um ponto de encontro aqui no bairro, com lojas de grandes marcas e oferece também os serviços Supermercado São Marchê, Academia Biorritmo e o Teatro Folha. Para quem gosta de lugares charmosos, com restaurantes consagrados, a Vila Boim também é uma dica imperdível. Se você prefere não pegar o carro, ótimo! Estamos bem próximos à linha amarela do metrô Higienópolis Mackenzie. Daqui até o maior centro financeiro de São Paulo, que é a Faria Lima, só quatro estações. E a apenas 500 metros do seu futuro apartamento, temos também a Estação Santa Cecília, que é a linha vermelha do metrô. Fala sério, gente! Um bairro que já é super completo, assim fica ainda mais valorizado. Apenas 800 metros do empreendimento fica a Praça Buenos Aires. É um refúgio aqui no bairro, um lugar perfeito para você passear com seu pet ou praticar exercícios físicos. É um lugar com muito verde que fica bem pertinho de você. Estamos bem próximos a excelentes faculdades. Dentre as mais conhecidas, temos a Mackenzie e a FAP. Do empreendimento até a Mackenzie, oito minutos a pé. Do empreendimento até a FAP, seis minutinhos de carro. Muito perto, né? Se você faz parte do time dos boêmios, que adora um petisco caprichado e um drink autoral, a gente está no lugar certo. Há poucos passos do Baru Higienópolis, o Moela se sobressai. Ele faz parte da geração dos botecos renovados da região, assim como o Bagaceira, que foi considerado o boteco número um de São Paulo em 2022, pela revista Comer e Beber. E mais, a Rua Barão de Tatuí concentra ótimos restaurantes, como os famosos Borgo e Sotero. Caminhar por aqui é uma delícia. As ruas são arborizadas, calmas. Esse verde deixa uma atmosfera bem legal. E Higienópolis é completo, gente. Tem os principais serviços de comércio e você consegue fazer tudo a pé. Então venha conhecer esse grande lançamento. Vai ser um marco aqui na região que, além de tudo isso, ainda tem lazer completo e muito mais. A gente espera vocês sucesso. Um beijo e até o próximo. Legenda Adriana Zanotto